Então vamos lá, Dani, vamos pegar primeiro 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Sobe inteiro 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 4 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 16